O final é jogo de guerra. Então hoje é independente da torcida que vai fazer barulho. Um por dois e dois por um. Nós vêm preparados. Hoje nós vamos sair daqui campeão e levar esse título para quebrar. Seja muito bem-vindo no canal Kiko Marso Fute. Hoje a gente está aqui na Arena Romano para fazer a primeira Copa Arena Romana. E hoje promete um grande jogo. Finalizando a Copa hoje, tudo certo. Graças a Deus, né? Mais uma etapa vencida. Certo. Nós agradecemos aí todos o Kiko fazendo um evento da hora com nós. É uma boa final. A torcida vai acompanhar Campo Terrão. Aquele campo que a gente costuma fazer jogo. Kiko Marso Fute. Um privilégio falar com vocês. Temos aí dois times finalistas. Quero aproveitar aqui Kiko e parabenizar todas as equipes que participaram. Parabenizar toda a diretoria aqui da ONG. Menino Jesus. Lembrando que a última final que a gente fez esporte aqui bateu quase um milhão de visualizações. Hoje a gente está aqui de novo. Mas para fazer a final veterana 35 mais, certo? De um lado vai estar o brasão negro. Do outro vai estar o time do 11 canarinhos. Então promete um grande jogo. E eu do canal Kiko Marso Fute estou aqui para fazer esse jogão. E para você que é novo, já vou pedir para deixar aquele like. Se inscrever no canal e comentar aqui de onde você assiste o canal Kiko Marso Fute, certo? Vamos lá que vai começar agora esse jogão de final. O que nós temos que resolver hoje é dar esse título aí, mano. Entendeu? Porque o brasão não começou ontem. O brasão tem uma história. Então vamos manter. O que trouxe nós aqui, primeiramente, foi Deus. Vamos correr pelo nosso parceiro. Um por todos e duas por um. Nós estamos com 50%. A mão na taça. Para nós consagrar o 100%. Nós somos merecedores do campeonato que nós fizemos. Você é louco. Nós temos que correr até o final. Parabéns a todos vocês. Nós somos campeões sim, mano. Pode levantar a cabeça. Parabéns para vocês. Final não é jogo de criança. Final é jogo de guerra. Então, querendo ou não, nós estamos na guerra. A gente chegou e levou o time do brasão onde tinha que ter levado. Aqueles que jogam bola sabem que hoje está na guerra, mano. É guerra, cara. Então hoje é guerra independente da torcida que vai fazer barulho, independente de qualquer coisa. Hoje é guerra dentro de campo. É isso. A partir de agora, a gente vai jogar e vamos buscar o que é nosso. A partir de agora, a gente vai jogar e vamos buscar o que é nosso. Bom, estamos com a Adriana aqui. Grande final hoje. Campo de terrão. Hoje é Vargas e a Raiz. Como o time veio com esse grande duelo hoje? E aí, Kiko. Parabéns pelo trabalho. Então, hoje, mano, nós vamos fazer o que a gente fez o campeonato inteiro. Que é uma marcação forte. E tenho certeza que as oportunidades que a gente criar lá na frente, nossos atacantes vão concluir gol. E se Deus quiser abençoar, hoje nós vamos sair daqui campeão e levar esse título para quebrar. Nós vem preparado. Trabalhamos o campeonato inteiro para chegar na final. E hoje não vai ser diferente. Mais uma luta, respeitando o time do adversário, sabendo que eles têm qualidade. Mas é colocar nosso jogo e fazer nosso melhor. Tá bom? Bom jogo, rapaziada. Tá? Bom jogo, Thiago. Só mais um jogo. Fazer mais um jogo na nossa história. E vamos para cima. Vamos fazer o que tem que fazer. Finalizar com sucesso essa final. Veja, Kiko. Hoje será um grande jogo de final. Eu gosto de fazer jogo assim. Campo Raiz, aquele campo terrão. E esse campo aqui do Romano é um campo bom, rapaziada. Embora seja de terrão, não está no padrão daquele sintético. Mas aqui é praticamente um sintético natural. E é isso. Copa organizada pelo nosso parceiro Felipe aí. E é isso, rapaziada. Vamos lá que vai começar agora o primeiro tempo desse grande jogo. O time do Brasão já está em campo. E o time do Onze Canarinhos também ali já está do outro lado. E é isso. Vamos lá que vai começar agora esse jogo de final. Vamos lá. O que fez a errada ali? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?